Mãe, olha a sua boca ali, olha o que que isso? O rapaz não acordou direito. Ahn? Ela mandou pra mim assim, você não vai querer nada pra beber? Comer, né? Não, vai querer nada pra beber? Eu tô bebendo já. O corpo levava o tom real, mas ficou na cama. É, não tá indo. 7 horas. O pão tá com muito lequeijão. É, não vai querer nada para o corpo. É, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou repartir. Eu vou seguir. Eu vou pegar a camada para onde está a camada. É, eu vou embora! Eu vou embora. Que dia depois de ver o próximo processo. Um, fico... E você vai trabalhar para o nosso caminho certo? Eu vou embora e o outro lado. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Vamos lá. 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 A gente está voltando aí Começou toda a água Let's do it Get 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 it